Finalizaria, mas o passe ali era mais... Olha o balaço lá dentro! Gol do Corinthians! Canabarro, que foguete no cantinho do goleiro Anderson! O Corinthians abre o placar, Canabarro! Jogada ensaiada, deixadinha a marota! E o Canabarro, que come chumbo, do jeito que veio, soltou a canhota! O Corinthians faz 1x0, Canabarro assina! Um chute cruzado lá dentro! Canabarro de novo! Gol do Corinthians! É Lobato, tá feia a coisa! O Canabarro comendo a bola, bota de novo lá dentro! Daniel Japonês achou o Canabarro, tiro cruzado! O goleiro ficou só olhando! E o Corinthians amplia o marcador no Parque São Jorge, Canabarro assina! Vai embora o Minas, perdeu! Daniel Japonês acelerou, canhota lá dentro! Gol do Corinthians! E é do Daniel, é do Xará! Daniel Japonês joga para o gol e amplia a vantagem do timão no Parque São Jorge! Roubada de bola! Ele pega e vai embora! O goleirão ficou, ele tocou entre as canetas do Anderson! Corinthians 3! Minas 0! Mais uma participação do Canabarro! Exatamente! Dessa vez sem tocar na bola, mas ele tem uma participação no gol do japonês que assina! As jogadas de saída de bola, vamos lá! Olha o toque para trás, vem bomba lá dentro! Gol do Minas! Biel! Joga para o gol no cantinho, deixa os meninos de BH vivos no jogo! Saída de bola incrível do Anderson! Jogou lá no pivôzão! E o Biel bate no canto do Lucas! O Minas está vivasso na parada! Está vivasso na partida! Corinthians 3, Minas 1, Biel assina! Lucas Oliveira de canhota, que partida do Lucas! Olha o gol! Olha o gol! Lá dentro! Gol do Corinthians! Para coroar uma atuação absurda do goleiro do timão! Lucas Oliveira, abençoado! Ele manda lá de trás e vai no trinco, na gaveta! O melhor do jogo! O Corinthians amplia com gol de goleiro! Lucas Oliveira... Lucas, está de brincadeira!